Na tarde desta terça-feira, a equipe do Patamo do 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura prendeu quatro suspeitos com drogas em uma certa continha em dinheiro e uma balança de precisão. A apreensão ocorreu durante uma abordagem de rotina realizada pela Polícia Militar. O suspeito estava no interior de um veículo Gol. A abordagem foi efetuada na Avenida 25 de Agosto, no bairro Cidade Alta.